Música Anda, jimbez, sertozara, me un preu, ximbez Sultai un serpichaz, lo que eres tu skiraz Oaxame en que mulas, ojibipename en que tiñas Sultai un serpichaz, lo que eres tu skiraz Oaxame en que mulas, ojibipename en que tiñas Música 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 Anda, jimbez, sertozara, me un preu Música 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 São morrinho margem e não Reatou pisa me indicar Mangávetele escangheri Gamava Gamava Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Música